Aquela que é a maior feira de imobiliário em Portugal, o Salão Imobiliário de Lisboa, vai regressar aos pavilhões da FIL no Parque das Nações entre os dias 8 e 12 de outubro. Nesta 17ª edição, a organização espera receber 130 expositores, mais 30% que no ano passado, e cerca de 40 mil visitantes. Estamos a fazer uma forte aposta na internacionalização. Se por um lado é-nos muito interessante e temos ido a países, a mercados, onde acreditamos que há investimento estrangeiro e, portanto, há investidores que querem investir para Portugal, por outro lado, o nosso grande objetivo é trazer esses investidores a Lisboa, ao SIL, porque é muito mais fácil, tem um contacto muito mais direto com os imóveis, com o produto. Esta estratégia está a ter bastantes resultados. A reabilitação volta também a estar em foco, não só como tema de conferências, mas também na multiplicação de oferta de empreendimentos reabilitados no centro da cidade. Uma das iniciativas que vamos ter é ir com estes investidores estrangeiros visitar projetos reabilitados e outros por reabilitar que estão à venda. Portanto, aqui temos o apoio e a parceria com a Câmara Municipal de Lisboa. Uma das outras atividades que também é um dos pontos altos do Salão Imobiliário de Portugal é, de facto, a cerimónia de entrega de prémios SIL do Imobiliário. Vamos ter uma bolsa de arrendamento, onde o visitante poderá encontrar, num único sítio, casas para arrendar de norte a sul do país. Quem quer comprar a casa vem ao SIL. Nós temos casas mais pequenas, maiores, de acordo com as necessidades de cada consumidor final e, de facto, as empresas estão a criar condições especiais para darem aos nossos visitantes. Uma feira que marca a rentrée da atividade imobiliária, num ano que se espera seja bem mais rentável que o anterior, com as estimativas da PEMIP a apontarem para valores de negócio na ordem dos 1,5 mil milhões de euros.